Mãe? Pai? Ai, eu tô sentindo muita falta de ar. Ai, cadê eles? Lucy? O que você tá fazendo aqui? Eu tô procurando a minha mãe, é porque eu tô passando mal. Tá passando mal? O que você tem? A sua mãe não tá aqui, ela tá no hospital, ela acabou de ter um bebê. Eu tô com falta de ar, Wendy. Gente, falta de ar e pelo visto você está com tontura também. Segura aqui em mim. Calma, eu não sou médica, mas a gente vai arrumar uma forma de você ficar bem. Vem, rápido, senta aqui. Me fala, o que você tá tendo? Eu tô com tontura, eu acho que eu vou desmaiar. Não, Lucy, você não pode desmaiar. Fica acordada aqui comigo. Ai, eu tô ficando desesperada, eu não sei o que fazer. Você ficou sabendo do seu pai? Ele não tem nada a ver com isso, né? Porque o seu pai, ele tá todo estranho. Ele até sequestrou a filha da Arlequina. A minha mãe teve outro bebê de novo. Sim, Lucy. Você ficou tanto tempo sem vir aqui que muita coisa mudou. Primeiro, ela se transformou em uma sereia. Depois, ela ficou grávida. Agora, ela já teve o bebê e o seu pai, Coringa, sequestrou ele. Espera. A sua mãe virou uma sereia. E antes de eu me transformar em sereia, eu também estava sentindo muita sede. Ai, não. Então, você deve estar se transformando em sereia, Lucy. A gente precisa te levar pro banheiro. Rápido, agora mesmo. Você ainda está com falta de ar? Sim. Será mesmo, Andy? Sim. Vem, vem, Lucy. Rápido, rápido. Ai, essa não. Ai, Lucy. Essa não, Lucy. Ai, vem aqui. Eu preciso te levantar. Lucy, acorda. Acorda. Finalmente, você acordou. Levanta. Aqui, se apoia em mim. Vamos. Eu vou te levar para o banheiro. Como você é pesada, hein, Lucy. O que você anda comendo? Ai, aqui. Lucy, a gente já está no banheiro. Senta. Senta aí. Agora, se você se transformar em uma sereia, pelo menos você já vai estar no banheiro. E aqui tem bastante água perto. Fique calma. Eu vou pegar um copo de água para você. Andy, Andy, espera. Eu estou escutando o canto da sereia. O canto da sereia? Essa não. Isso significa que o caçador de sereias está vindo. E agora, Andy, o que a gente faz? Eu já sei. Eu vou chamar o Gabriel e a gente vai trancar toda a casa. Se o caçador de sereias está vindo, com certeza ele está querendo pegar você. E a gente não vai deixar que isso aconteça. Então, realmente, você vai virar uma sereia. Fica tranquila que a gente não vai deixar que esse caçador entre aqui. Fica aqui. Não sai daqui. Se alguma coisa estranha acontecer, grita que eu apareço rapidinho. Tá bom, Andy. E agora, o que vai ser de mim? Eu não acredito nisso. Eu acabei de ver o caçador de sereias. Eu tenho que contar isso para o Andy o mais rápido possível. Gabriel! Ai, Andy, você me assustou. Eu preciso te contar uma coisa urgente. O que foi? A Lucy apareceu aqui. E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que ela vai se transformar em uma sereia. E ela disse que está escutando o canto da sereia. Por isso que o caçador de sereias está vindo. A gente tem que trancar tudo. Pega a Lucy agora. Antes que ele apareça lá e pegue ela. Vem. Vem, rápido. O que? A filha da Arlequina realmente virou uma sereia. Ai, Gabriel, isso significa que o caçador pode estar ainda mais perto. O Andy, me ajuda. Eu não estou nem conseguindo ficar em pé. Eu virei uma sereia. Você não vai conseguir ficar em pé mesmo. Mas fica tranquila. Eu e o Gabriel, nós vamos te ajudar. O Gabriel vai te levar para lá. A gente precisa trancar tudo, Lucy. Porque ele já viu o caçador de sereias vindo. Sim, o caçador de sereias está vindo. Parece que o Coringa está ajudando o caçador de sereias a pegar todas as sereias. Inclusive, o Coringa pegou a sua irmã. A irmã sereia que você teve. Então vem, Lucy, rápido. Apoia em mim que a gente vai te levar daqui. Precisa de água, precisa de uma piscina, precisa de ir para a praia. Você não precisa de nada disso agora. Você precisa de ficar segura. Gabriel, você não está com a mãe. Eu estou trancando tudo. E aonde a gente vai manter a filha da Arlequina sereia salva? Gabriel, eu não sei. Por isso que eu não quero deixar ela sozinha no banheiro. Porque se a gente tirar o olho dessa garota aqui, o caçador pode aparecer e levar ela sem a gente saber. Wendy, segura aqui. Eu vou levando ela no colo. Porque assim a gente vai mais rápido. Ai, tá bom. Então segura ela aí que a gente vai fechar tudo. Precisamos fechar essa janela aqui, Gabriel. Essa sereia está pesada, vai logo. Os peixes pesam muito. Eu sei, Gabriel. Agora vem aqui. Vamos conferir se aqui está trancado. Ai, está trancado, Gabriel. Eu acho melhor você ir andando, sereia. Wendy, o canto da sereia está cada vez mais alto. Isso só pode significar que o caçador está perto. É verdade. Ele deve estar ficando muito mais perto. A gente está demorando muito para fechar a casa. Vem. Anda, Lu. Se você precisa, melhorar a sua habilidade de andar com uma cauda. Eu deveria estar dentro da água, dentro da piscina. Não ficar andando na terra. Eu não sei andar. Ai, cuidado. Senão você vai cair da escada, hein. Pessoal, nós vamos fechar todas as portas e janelas da nossa casa. Para manter a filha da Arlequina sereia a salva. Gabriel, eu já fechei a porta e a maior parte das coisas estão fechadas. Mas, pessoal, vocês acham que isso vai dar certo ou que o caçador de sereias vai conseguir entrar aqui e vai sequestrar a filha da Arlequina sereia? É melhor a gente fazer uma piscina para manter a filha da Arlequina sereia a salva. Bem pensado. E com esse calor que está, com certeza vai refrescar ela e a gente pode ficar todo mundo na piscina. Mas, pessoal, vocês acham que vai dar certo isso da gente trancar a casa inteira ou o caçador vai conseguir entrar aqui e sequestrar a filha da Arlequina sereia? Deixem aí nos comentários para a gente saber. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.